Para o Cauã e para a Mariana Olha o São Paulo, chega o Borges, tenta girar Altameli O Rodrigo se aproxima A barreira do Goiás fica um pouco atrás da marca do pênalti Autorizado, partiu o Rogério e matei o Arley No rebote, a chance do gol Gol Borges Do São Paulo O rebote caiu no pé do Hugo, ele chutou torto O Borges fez o gol O Borges fez o gol, mas fez o gol em posição legal ou posição irregular A minha dúvida é se a bola bateu no Borges ou no zagueiro para entrar Se bateu no Borges é impedido Se bateu no zagueiro não é impedimento Se bateu no zagueiro porque está dentro, gol contra, legal Borges comemora, Borges faz a festa Borges, camisa 17 Olha o lance aí de novo O Borges está adiantado Na hora do chute do Hugo Gol do Borges, Arnaldo Borges é impedimento É impedimento É impedimento